Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robbins, antes de uma nada desse likezinho, desse joinha aqui, se inscreve no canal E rapaz, hoje vai ter live, hoje vai ter live, a noite vai ter live Eu queria aproveitar o seguinte, mostrar que ele tá tendo um alerta, gente, é importante pra quem tem pouca platinha Quem tá começando numa frame, tá? E é um alerta legalzinho, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui E aí depois, quem quiser acompanhar, a gente vai ter uma live só sobre isso hoje aqui, tá? É o seguinte, ó, você vai vir aqui na navegação, tá? Vou apertar o X aqui, ó É isso daqui, ó, o nome do nosso alertinha, tá vendo? Alerta tático dias de cão, tá? O que a gente tem aqui de interessante, gente? A gente vai ter uma redeemer, tá vendo? 50 mil de crédito e redeemer, mas é o skin dela, tá? Tem aqui uma recompensa também que vem na missão, tá vendo? É uma cena Uma estatuazinha legal, ó, que vale a pena pra você colocar no seu droide E temos aqui, ó, que é o mais importante, que é um reator Urokin, tá? Então é o seguinte, vou mostrar aqui, ó, pra vocês o que tem lá, o que tem que fazer, tá? Bom, eu aconselho você ser ligeiro aqui Que você vai rachar o vigo aqui Os caras, o pessoal do Warframe podia fazer um sementinho assim, ó Ó lá, você tá com uma boinha Ó lá, rodada iniciando, ó, boinha Tá vendo? Tem uns 5 minutos, tá? Bem, ó lá, ó lá, tic 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 Não adianta apertar os 5, tá? O que você vai fazer, ó? Você vai matar os inimigos aqui, ó Vamos achar eles aqui, ó É tipo aquelas pizorinhas de água mesmo, tá vendo? Vamos lá, cadê nossos inimigos? Temos aqui uma bolinha, tá? Cadê? Onde estão os inimigos aqui, ó? Bombei, pra bombear, ó, aperta o botão, ó Pra dar um tiro, ó Tá? Ó, matei um Bombei de novo, ó Aperta o botão no meio do mouse, ó Cadê os inimigos? Matei, toma zero pra mim, pelo menos Opa, vamos lá Sai pulando, né? Tô bobeando aqui, apertando no meio do mouse, ó Bolinha do mouse E assim, uuuuh Opa E assim, não tem vida, né? Dá uma Opa, opa Sai 56 Dá uma volta, ó Tá 4x0 4x0 Vamos lá, 5 minutinhos, gente Ah, tô dominando a área aqui, ó, gente 81 Dá uns polinhos, ó Porque eu não perdi muita vida Aí, bombei Vou bombear de novo, ó Mas, deixar com 100 de vida aqui, ó Opa Quase matei aquele lá Mas esse aqui 56 de vida Eu tô pulando aqui, ó Pra ficar com 56 de vida Matar esse aqui Que tava vivo ali Nossa, não matei ele ainda Calma aí Ai, quase ele mata Tem um protegendo ele, caramba Tá 6x0 Matei você também 8x0 Bombear de novo Minha bombinha aqui Acho que o comecinho aqui É de boa, entendeu? Opa 8 lá 3 minutinhos É, o evento veio E tem uns prêmios, gente Você vê 70 Eu acho que eu tô tirando a cabeça Eu não lembro o que tem na cabeça Mas também dá Aí Eu tô dando uma miradinha 85 Ó, eu tô acompanhando lá em cima 86, 90 Nossa, eu mirando assim Errei tudo Ai Cadê? Acabou, acabou Acabou minha munição? Calma aí Tá 11x0 A caixa acabou minha munição, né? Desarmado Por que eu tô desarmado? Deixa eu tirar a minha arma Ah, ia fazer Cadê? 92 Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra eu ir aqui Eu lembro que tinha um lugar Eu tô sem arma Não, mas eu vou ter que matar Pega a bolinha Espera aí Aqui, aqui Achei que foi aqui que eu encho Ah, agora encheu Minha munição tinha terminada Toma, toma 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 Ó Aqui, ó Nesses negocinhos aqui, gente Vai recarregar a sua arma, tá? Opa Ó Olha, no chuveirinho aqui Agora tem que lembrar isso aqui, ó Chuveirinho aqui, ó Recarregou, tá vendo? Deixa ele vir Toma Toma Isso Cadê você? Ó, rapaz Não tá fraco, não Ó, vou aproveitar no chuveirinho De novo ali Os caras ventinho Meio maluco, né? Mas dá pra... Ó, de novo, ó Vem aqui, ó Esse é o mais forte Ó Bombeia de novo Vem 17x0 Opa Opa Ah O segredo também é que pular aqui, gente Pra eles não ficarem A ver Vamos X1 Vamos X1 38 de vida Uh Ah, maldito Fiquei com 30 de vida Mas eu ganhei dele já Opa, opa Ah, maldito Pera aí Deixa eu recuperar aqui, ó Tá vendo? 39, 40 Não sei se tem que fazer 20 pontos 42 20 e a 0 Ah Tá vendo? Vocês entenderam, né, gente? E assim, hoje A gente vai fazer a live de hoje Né? De a noite A gente vai ficar brincando aqui Trocando aí com o pessoal A gente vai ficar trocando ideia, entendeu? É uma live descontraída Ficar brincando Vai ter umas pontuação Vai ter um negócio pra trocar também Que interessante aqui, tá, gente? Mas eu vou explicar isso pra vocês na live Na live Vocês vão entender, ó Põe 30 segundos Tá 20 a 0 Eu quero ganhar de 0 Esses bichos aqui, ó Comecinho Ó Ah Você caiu outro Você ficou vivo Saímos Opa Ah, não vai, tô bem Minha bombinha tá acabando já Sai Tô apelando aqui, né? Tô vendo vocês apelando aí Vem cá, cadê você? Vem, vem Tomar água na cabeça Vamos dar uma banha É Olha lá, gente 23 a 0 E aí quanto mais pontos Tipo, é Ó, vitória, tá vendo? Deixa eu ver se aqui mostra O que dá pra trocar Eu só vou ver se ela na live Bom, aqui, ó Ô, 3 contra 1 Sacanagem Mas a gente ganhou 23 a 0 Tá, gente? Então, assim Deixa eu ver se tem recompensas Progresso e recompensas Que tem aqui Deixa eu ver aqui, ó Aqui você vai trocar pro ponto Deixa eu ver o que tem aqui, ó Ah, tá Então, essas pérolas aqui, ó Tá Junta bastante Essa aqui, ó Essas pérolas Você vai juntar essas pérolas E na live eu mostrar onde trocar isso aqui Tá É só na live Você tem que deixar o likezinho e o joinha aqui, tá É uma live suave Falou, pessoal Então, deixa o likezinho e o joinha aí E é só uma diversão que tem aqui no Airframe Que vale a pena a gente Nessa sequência de vídeos aí Que a gente tá fazendo Aqui é pra dar um relax, tá bom? É uma live você vai trocar ideia Conversar E aí fica aí E vamos que vamos Falou, pessoal Até mais tarde aí Até a noite aí E depois aí Amanhã a gente continua aí Com a série do rádio Babyframe Falou? Era uma pausinha pra dar uma aliviada Falou, pessoal Até mais tarde aí E vem na live, hein Uma seis e meia mais ou menos aí Terça e quinta e domingo, né Mas na quinta-feira Mas que é hoje, né Uma seis e meia Uma sete horas no máximo A gente tá fazendo uma livezinha aí Falou, pessoal Até mais E deixa o like Tchau, tchau